O edital do programa de estímulo à cultura 2014 foi publicado na imprensa oficial do município de Jundiaí da última quarta-feira, dia 8. E os artistas interessados têm 45 dias a partir da publicação para inscreverem seus projetos. Segundo o secretário municipal de cultura, o programa foi reformulado, com a proposta de ampliar e democratizar o acesso a atividades culturais, além de valorizar os artistas da cidade. É um artista com uma qualidade impressionante, mas ele é desconhecido. E este programa por si só já vai divulgar o seu projeto, os projetos vencedores e mesmo aqueles que não forem selecionados, no momento que eles estão habilitados, ele já é um vencedor. O investimento total é de R$ 660 mil. Esse valor será distribuído entre os projetos selecionados, nas sete categorias do prêmio Estímulo 2014. A categoria Teatro e Circo, por exemplo, recebe R$ 150 mil. Antes mesmo de fazer a inscrição, os interessados terão a oportunidade de participar de uma oficina para entender melhor o edital e elaborar o projeto com orientação profissional. A produtora cultural, Heloísa Oliveira, vai formar três turmas com 30 vagas cada uma e em oito horas de oficina, pretende ajudar os artistas. O trabalho começa no dia 23 de outubro. A oficina é uma parte orientativa para os proponentes. Então, quem tiver uma ideia de um projeto cultural e quiser colocar no edital, pode participar das oficinas. A gente vai ajudar a ler o edital, entender como funcionam as regras e adaptar essa ideia ao formato do edital. Depois de um minucioso processo de seleção, os projetos que forem classificados serão divulgados na imprensa oficial de 21 de janeiro de 2015. E nove dias depois, sai a contratação dos convênios firmados entre os artistas e a prefeitura. É um programa de fomento. Você transfere um recurso para a cultura e a partir deste programa você premia projetos considerados os melhores daquela edição, agora edição 2014-15, e que serão realizados em 2015. Você zapalhe! Você não vai dançar redes. Broca! Você trouxe. Então vou within.